Olá pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO Core i5, 14 polegadas completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth, eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos ver aqui o volume, eu não sei se eu deixei no máximo, já tá, então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2450M, 2ª geração 2.50 com Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, e sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quer descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização de uma máquina com SSD para vocês poderem entender por que que eu não trabalho mais com HD de disco, porque eu penso e zelo pela satisfação do cliente e eu quero que ele tenha uma máquina rápida e a única coisa que proporciona isso é um SSD. Vocês querem ver? Já o HD pode ligar a máquina e tomar um café, tomar banho e voltar, quem sabe inicializou. Agora o SSD começou a carregar o Windows. Olha só, tem que ficar falando, senão o pessoal pensa que é feio. Então se você quer uma máquina rápida, pronta para poder estar usando em 14 segundos, isso só quem pode fazer é o SSD. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, né? Então vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, bateria, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem wi-fi, tem bluetooth e agora vamos testar a internet. Então vamos lá pegar outro vídeo para não confundir com aquele, o anterior. Olha a rapidez, propaganda, propaganda, só propaganda. Bem rápido mesmo, e agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, se tiver alguma marca, é marca mesmo de uso, mas não tem nada que eu possa estar destacando e não está nada diferente aqui do vídeo. Na parte externa do aparelho também está bem conservado, vamos ver se a gente acha algum detalhe. Aqui ele tem gravador de DVD, USB 2.0, chave do wi-fi, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros, notebooks, dê uma olhadinha ali no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.